Oi, amores! Como vocês estão? Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo muito especial Conhecendo a cidade de Porto San Lúcio Eu vou ter que sair naturalmente para resolver umas coisinhas por aqui E aí, como eu não fiz nenhum vídeo ainda mostrando como que é essa cidade Eu resolvi gravar para vocês um pouquinho Eu não vou conseguir mostrar tudo o que tem Mas por onde eu passar hoje eu vou mostrar para vocês Porto San Lúcio é uma cidade aqui da Flórida Ela fica bem no meio da cidade de Miami e de Orlando Duas horas de Miami, duas horas de Orlando Ou seja, se você mora em Miami Você vai demorar quatro horas para chegar em Orlando E vice-versa Mas se você mora em Orlando ou Miami Com duas horas de carro na velocidade normal Você estará aqui em Porto San Lúcio E ela fica exatamente no meio E gente, por que eu vim morar em Porto San Lúcio? Quando eu vim de mudança para cá para os Estados Unidos Eu escolhi Porto San Lúcio por ser uma cidade tranquila Pacata, tipo cidade de interior E eu não vou ficar morando aqui por muito tempo Por isso que eu vou gravar esse vídeo para vocês E também para deixar de memória no meu canal Quando eu sentir saudade eu vou lá e assisto Bem em breve estaremos nos mudando daqui Para um outro lugar que ainda estamos decidindo Vocês vão saber de tudo Eu vou gravar a nossa mudança Eu vou gravar a casa nova Eu vou mostrar para qual cidade a gente vai Fiquem ligadinhos Se inscrevam aqui no canal Acionem o sininho da notificação Para você receber no seu celular ou no seu iPad A notificação dos meus vídeos Todos os dias, 11 horas da manhã Eu solto vídeo no meu canal Ou no canal da minha filha Fabiana Landim Sempre vai ter vídeo no canal de uma ou da outra Então vamos lá Vou começar a mostrar um pouquinho da cidade para vocês agora Estou aqui no carro com a minha filha Fabiana Landim Oi! Toliana Landim Oi! Olha, nesse vlog eu não vou aparecer muito, né mãe? Não, porque eu vou deixar ela num lugar ali Para ela brincar com uma amiga Enquanto eu vou resolver minhas coisinhas Gente, deixando bem claro Que eu não vou fazer um tour pela cidade Um tour completo Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade Por onde eu vou passar hoje Porque eu tenho assim umas coisinhas para agilizar E aí cada lugar que eu for eu vou mostrar um pouquinho para vocês Começando pelo lugar que eu moro Que é um condomínio maravilhoso Eu vou mostrar para vocês agora Eu moro nesse condomínio, ó Bem pertinho da minha casa Já tem uma praça linda aqui para as crianças brincar Tem até piscina ali atrás E olha, gente Esse condomínio é maravilhoso de se morar Eu vim falar Eu não tenho certeza Porque eu moro aqui há pouco tempo Porque eu acho que tem umas 500 casas aqui E elas são assim, ó Tem casinha menor, que nem essa Aí tem as maiores, que nem essa aqui, ó Aí tem média, tem casa média também Tem casa de 3 quartos, de 4, de 5 Aqui ó, tem alguém se mudando Não sei se estão indo embora ou se estão vindo, mas Sejam felizes E é isso, gente Esse condomínio é bem legal Tem piscina Tem quadra de pole Quadra de basquete E é tudo bem organizadinho, ó Olha que lindo Aqui a entrada do condomínio Tem logo aqui, ó Uma bandeira dos Estados Unidos maravilhosa E ali, ó Fica a piscina O clubhouse Quem quiser fazer uma festinha também Tem um espaço ali pra festinha Lá atrás tem quadras É que não dá pra vocês verem E aqui é a piscina, ó Tem vários vídeos que eu e a Fábio gravamos aqui Nessa piscina Então, galera, ó Saindo do meu condomínio Eu vou aqui pra esquerda, ó Logo ali tem o Walmart Tem várias lojas, né, Fábio? Walmart, Sam's Club Sam's Club, que é tipo atacadão Ó, se ir pra lá Já é... Tem uma biblioteca pública bem ali Maravilhosa E olha aqui, as casas são assim Aqui, ó Essa casa tem uma cerquinha de madeira Mas quase nenhuma tem isso Ali tá saindo uma construção nova Olha que maravilha São... É, aqueles prédiozinhos de parede meia Sabe? Town hall São tipo de dois andares Mas é um coladinho no outro E aí logo aqui Se eu virar pra direita Tem banco Tem tudo aqui Vários bancos Vários mercados Várias lojas Tudo aqui, ó Bravo! Estamos aqui em uma das avenidas mais movimentadas Tipo, uma das principais aqui de Porto de São Lúcio, olha Tem aqui um banco Tem lojinhas Olha, dá pra vocês perceberem como a cidade é tranquila, olha Bem tranquila mesmo Olha isso, gente Como são lindas as casinhas aqui Olha Olha, gente Aqui é muito comum as casas terem coisa assim De barco e tal na frente Porque aqui é perto da praia aqui, né, Polly? Exatamente Olha as casinhas como são lindas Aqui a gente tá num bairro mais simples Mais humilde Depois eu vou tentar ir num bairro que tem as casas maiores Aqui fica quantos minutos mais ou menos da praia, Polly? Acho que meia hora, por aí Meia hora, 40 minutos dependendo da praia Meia hora, gente Dependendo da praia, olha Amores, aqui nos Estados Unidos É comum todas as cidades terem mais ou menos as mesmas lojas Por exemplo, o Walmart tem em todas as cidades Os bancos, tipo assim O mesmo banco que tem aqui Tem lá em Orlando Tem em Miami Entendeu? Que são o Chase, os mais conhecidos O Chase Bank of America E é meio que Que essas coisas são meio que geralzão Então eu não vou mostrar isso pra vocês Porque tem o Walmart aqui Tem em Orlando Tem em Miami Tem lá no Norte Tem em todos os estados Aqui agora nós estamos passando em frente à escola da FAB Ali é a escola da FAB, ó Estão dando uma reformadinha nela Porque agora é férias Eles aproveitam as férias pra fazer isso E restaurante é a mesma coisa Quase todas as cidades tem a Domino's, Pizza Outback Fala aí mais alguns Carrabas, Olive Garden, Longhorn Tudo igual Burger King, McDonald's Então é muito legal isso Porque é tipo assim A mesma coisa que tem aqui Tem em todas as cidades dos Estados Unidos Tem os mesmos Claro que muda alguns Por exemplo Tem cidades que não tem muita comunidade brasileira Aí não tem aqueles mercadinho brasileiro Padaria brasileiro Mas é porque são comunidades brasileiras Entendeu? Mas o que é de americano mesmo Tem em todo lugar as mesmas coisas Aqui é uma cidade que tem muitos condomínios Aqui é mais um condomínio Entrando aqui É o Lake Charles Tem vários condomínios aqui Agora nós estamos na avenida Vamos entrar na avenida St. Lucie St. Lucie West Boulevard Aqui nessa avenidinha tem muito comércio Muito mesmo Aqui é uma loja de roupa usada É tipo brechó do Brasil É que o pessoal chama de Good Wheels ou Salvation Aí aqui tá vendo? Tem loja de celular Verizon Tem restaurantes Tem um negócio de dentista ali E olha Sempre tem essas plaquinhas indicando as lojas que tem nesse espaço Tá vendo? Se eu quero uma daquelas lojas ali Eu entro aqui Aí ali são as lojas ali Não dá pra ver porque estão tudo lá Mas olha aqui tem um banco Bem famoso aqui o Chase Aí aqui restaurantes Olha Cada entradinha dessa lá no fundo Tem um monte de comércio Ali também Bem aqui na frente Gente É o correio Olha lá o correio Quando a gente vem no correio A gente entra bem aqui A gente entra bem aqui E vai lá Agora gente Eu vou fazer uma paradinha Vou mostrar pra vocês Tô levando a Fábio Amiga dela Oi Radassa Oi Peguei a Radassa ali Tô levando elas Pra se divertir um pouco Porque como eu falei no início do vídeo Ainda estamos em férias aqui E eu tô levando elas Num lugar bem divertido Que tem aqui Pras crianças Que é um local Cheio de cama elástica Sabe? Trampolim Pula-pula É gigante Lá tem balanço Lá tem aquela parede Que você escala Como chama aquilo? Escalada É escalada É uma parede cheia de coisas Que você vai escalando Tem também Piscina de espuma Pra elas brincarem Né Fábio? Sim Vou mostrar só um pouquinho Rapidinho pra vocês Pronto Coloquei elas aqui Gente Ela já fez a inscrição ali E agora elas vão colocar Código aqui Pra guardar as coisas dela O celular E tudo Trouxeram água Olha o tamanho disso Pronto Deixei a Fábio ali Pra brincar por uma hora Porque assim Ali tem as pessoas Que ficam cuidando Das crianças E aí a mãe Pode deixar a criança Ali brincando E fazer as coisinhas Depois passa a pegar Deixei ela lá Já Eles tem meu celular Qualquer coisa Eles me ligam Ela também ficou Com o celular dela E é isso gente Como eu falei pra vocês É um vlog Que eu tô fazendo De coisinhas Que eu vou fazer Pela cidade E vou mostrar Por onde eu passar Eu não vou mostrar A cidade inteira Porque tem muita coisa Eu não vou Pera aí Olha ali gente Andando na calçada E outro Detalhe Aqui não precisa usar capacete Aqui na Flórida não Mas tem uma regra Se não usar capacete Tem que usar óculos escuros Ah é? E ele tá com fôlego de ouvido Também ali ó Ouviram? Só pode andar Sem capacete Mas tem que estar De óculos escuros E é isso Então por onde eu passar Eu vou mostrar Eu não vou conseguir mostrar tudo Porque a cidade é enorme Eu não vou tipo Ir lá na prefeitura Ir lá onde faz Carteira de motorista Eu não vou nos hospitais Nada disso Mas essa cidade aqui É maravilhosa Tem tudo O que qualquer outra cidade tem No início do vídeo Eu passei por um bairrozinho Mais de classe média baixa Assim E assim mesmo As casas eram lindinhas E agora a gente Tá dando uma passadinha Aqui num bairro Um pouco Classe média alta Pra mostrar pra vocês As casas Que lindas que são É uma delícia Morar aqui em Porto São Luísse Gente Olha aqui As casas são maiores Um pouco Olha Olha aqui Lindas Mais um barquinho aqui Na frente Da casa Olha aqui Que casa linda E vocês reparem Que as casas Não tem muro Não tem muro Não tem muro Porque aqui O índice de roubo É baixíssimo Quase zero Quase nada O pessoal aqui Adora acampar E olha aqui Muita gente Aqui tem esse trailer Esse ônibus Que é uma casa Olha Olha que lindo Gente O sonho da Poli É ter um desse Né Poli? Olha Reparem Gente Nenhuma casa Tem muro Olha aqui Mais um college Uma escola Muito arborizado Aqui Muito Muito arborizado Olha Olha o asfalto Como é branquinho E não tem um buraquinho Gente Nenhum buraquinho Aqui É a corte De Porto São Luísse Corte É um lugar É tipo um cartório Dos Estados Unidos Um lugar Onde as pessoas Vão pra resolver Coisa burocrática De documentos É isso Né Poli? Fazem tudo Fazem casamento Tem julgamento Também Quando a pessoa Sei lá Leva uma multa Alguma coisa Ela faz julgamento Aqui Tem juiz Isso mesmo Gente É uma corte Que chamam Aqui Aqui tem uma igreja Olha aqui San Bernadette Católica É uma igreja católica San Bernadette Ó Linda Sempre tem bandeira Assim dos Estados Unidos Gente Aqui é o negócio De bombeiro Aqui é o bombeiro Segunda parada Aqui no All Greens Gente O All Greens Ó É uma farmácia Muito famosa Nos Estados Unidos Inteiro tem Igual eu falei Em todas as cidades Tem E o All Greens É legal Porque ele é quase Um supermercado Só não tem produtos Perecíveis Tipo frutas Legumes Carnes Tem sorvete Mas tem sorvete Mas tem tipo assim Se você quiser comprar Uma coisa aqui rapidinho Tipo sabão de lavar louça Ou lavar roupa Tem maquiagem Um sorvete Ou um sorvete Porque é sorvete Já percebi Porque ela já falou isso Umas três vezes Mas aqui tem tipo shampoo Tem tudo Tudo que uma farmácia tem E algumas coisas Que tem em supermercado também Por exemplo Eu já comprei água aqui Olha a seção aqui de casa Sabão de lavar roupa É isso gente Vou pegar o que eu tenho que pegar aqui E volto com vocês já já Comprinhas prontas Aqui no All Greens A Polly também comprou Alguma coisa Eu não mostrei pra vocês Porque esse vlog Tá mais focado Em mostrar mesmo A cidade aqui Mas no meu canal É cheio de vídeos De compras De comprinhas De vlogs Então gente Fiquem ligadinhos Em tudo aí O que eu tô postando Olha pessoal Essa aqui Que é a loja Que vende Móveis e roupas usadas É tipo um brechó Do Brasil Como eu falei antes Mas É enorme 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 mesmo Doação chegando Deixa eu mostrar E aqui É tudo coisa de qualidade O pessoal doa Olha Aqui é onde você vem doar Tipo assim Você tem um sofá Que você não quer mais Roupas, brinquedos Você chega aqui E entrega aqui Olha o tamanho das caixas Olha o tanto de doação Que eles recebem toda hora As coisas são muito baratas Tipo 2, 3 dólares As roupas Um sofá Tipo assim Sem novo Tipo 100 dólar É muito barato Eu já vim aí Dá uma olhada E eu vou gravar um vídeo Pra vocês Vindo aqui no brechó Dos Estados Unidos Eu vou gravar um vídeo Mostrando pra vocês As coisas É que ainda não deu tempo Vou gravar em breve Vou gravar Fiquem ligadinhos aí Por isso que é importante Vocês ativarem a notificação Que daí vocês vão receber A notícia Que chegou o vídeo No canal da Ana Lodinha Aí é só vocês clicarem E vai cair direto no vídeo Olha Aqui tem todas as lojas Se você quer comprar roupa Você vai ali na Ross Aí tem aquela outra ali Que vende coisas de artes De grafite Tipo de desenho Coisa assim Ali na frente tem as temples Deixa eu mostrar Se você quer imprimir um negócio Se não tem impressora ali Tem Se você quer mandar coisa De computador ali Tem tudo Pra comprar também Olha Essa Ross é maravilhosa Eu adoro a Ross São várias lojinhas Olha Terceira parada Gente Aqui na Flórida Agora é verão É o alto do verão Nós estamos em Finalzinho de julho É os meses mais quentes Aqui Junho, julho e agosto E gente Olha o asfalto daqui Olha Ele chega Brilha Ele chega Brilha De tão limpinho Que é E a nossa terceira parada É aqui Nessa loja Aqui Ela tem Tudo pra Mulheres Homens Crianças Casas Olha aqui Tem várias lojinhas Legais Olha aqui Que roja linda Que é essa A Polly Foi ali Que ela quer Comprar Alguma coisa Pra ela Vou atrás dela Pra ver Que ela tá prontando Olha que as bolsas Lindas Comprei A Polly também comprou O que ela tava precisando E agora A nossa próxima parada É na academia Aonde a gente malha Ela tem que ir lá Ver um negócio E a gente vai parar ali Rapidinho E gente Essa academia É maravilhosa Ela tem nos Estados Unidos Inteiros também Ela é Em português É LA Fitness Mas em inglês O povo fala LA Fitness Ela é muito boa Se você quiser conhecer É só entrar aí No Google Digitar Quer ver? Vou mostrar pra vocês Enorme Enquanto a Polly resolve Ali o que ela tem que resolver Ó Tá vendo aqui gente Aqui atrás É uma das piscinas Que tem aqui nessa academia Ela é enorme Enorme Voltamos aqui Uma hora depois Ó Flying Panda Pra buscar a Fábio Ó Tem criança chegando Olha lá Oi gatona Oi Ela está doendo muito Com as costas Tá com dor nas costas? Olha Ela chega Tá suada Ela também Vamos? Vamos Amores Eu vou mostrar pra vocês Agora um lugar Que tem aqui Porto San Luz Que é bem conhecido Mas bem conhecido mesmo É o Tradition Tradition O que é esse Tradition? A Polly vai dar uma explicadinha No Tradition Vai lá Polly Ele é um tipo Como se fosse um bairro Que tem vários hospitais Muito bonitos De um lado E do outro lado Tem várias lojas E é muito bonito Muito fofinho E as casas são muito fofinhas E tudo muito bonitinho E tem uma praça Muito bonita ali Que tem um lago Que tem até jacaré Aqui ó A gente está passando Em cima da ponte Aí aqui começa o Tradition Fábio e a Radassa Estão aqui ó Jogando Roblox Se vocês ouvirem Umas risadinhas Ou uns chegamentinhos É elas Gente As radassa Era assassina E eu era detetive E eu matei E eu Você é o bichão mesmo Hein doido Aqui no Tradition Tem esse supermercado aqui O Publix Olha gente Vou chegar mais perto Pra vocês verem Esse supermercado aqui ó É um dos melhores Que tem aqui em Porto São Lúcio Só que ele tem as coisas Um pouquinho mais caras Que o Walmart Pouquinho Pouquinho Eu nem venho nesse mercadeiro É muito carinho Deixa eu falar gente Olha os prédinhos São pintadinhos Olha Com cores diferentes Por exemplo Aqui é amarelinho Aqui é verdinho Vermelho Azul Vocês estão vendo E aqui tem de tudo Tem agência de viagem Tem barbearia Sorveteria Pizzaria Dentista Dentista O que que é aqui? É um restaurante Um restaurante Muito bom Esse restaurante ali ó Ali ó Ele é portuguespa Portugues de Portugal Aqui tem uma praça muito linda E ali tem uma igreja Eu achei que era uma igreja Mas não é uma igreja Porque eu não venho muito aqui no Tradition É uma prefeitura Ou uma igreja Não importa Eu só sei que é um lugar lindo A Radassa falou que é uma igreja É uma igreja Radassa E pode ser que a fonte que me falou Que era quase uma prefeitura Está errada Entendam A gente mora aqui Há seis meses só E a gente não frequenta muito aqui o Tradition Porque como a Pauli falou O mercado aqui é mais caro que o tradicional A barbearia é mais caro Tudo é mais O sorvete é mais caro Então a gente não vem aqui Eu paguei esses dias Eu vim aqui comendo Sete dólares Numa casquinha de sorvete Foi na hora que eu achei a Radassa Ela ganhou Que a Radassa ganhou Eu tinha a Radassa Eu fui manter ela Olha a faca está nela E pronto Gente a faca está nela Que jogo é esse Brasil? Baguelo Enfim gente Ela está jogando E antes que venham falar coisa Eu não ligo Eu deixo ela jogar uma horinha por dia Agora nas férias E estou sempre de olho No que está acontecendo ali E amores Aqui em Porto de São Lúcio É igual toda a cidade Tem a área mais nobre Tem a área mais simples A mais careira A mais barateira E assim vai indo Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Que eu já vou finalizar por aqui Vamos mais a algum lugar, Pauli? Não Vou finalizar por aqui Com as duas eles jogando Dá tchau para o meu vídeo, amores Tchau Espero que vocês tenham gostado Deixem um like E é isso Em breve vocês saberão Em qual cidade a gente vai morar Daí vai ser Vai ser morar mesmo Para sempre É porque aqui a gente está Só por uma temporada Tanto é que a gente não comprou casa Aqui nem nada A gente só alugou Porque a gente veio passar uma temporada Até a gente decidir onde ia morar, né, Pauli? Então fiquem ligadinhos Tchau